É pessoal, e a Amanda falou sobre namorado no BBB, peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho E a Amanda entrou no quarto deserto, acabou fazendo uma revelação para o Fred e também para a Larissa Ela disse que sonhou com o namorado dela aqui fora, foi mais ou menos isso que ela falou E vale lembrar que um tempo atrás, um dia atrás mais ou menos, ela comentou inclusive na frente do cara de sapato Que ela tinha uma pessoa aqui fora, uma pessoa que ela ficava, que para ela até seria um namoro Mas parece que para a pessoa não seria, porque essa pessoa estaria ficando com outras pessoas Então o que a gente sabe ao certo é que a Amanda tem um crush aqui fora, tem alguém aqui fora E talvez isso possa estar impedindo ela de ficar concretamente com cara de sapato Talvez por isso que eles ainda não tenham se assumido, isso pode ser uma das razões E desde já eu pergunto a vocês, vocês acham que a Amanda vai ficar com cara de sapato Ou que ela vai manter o que está fazendo para conversar com a pessoa que ela tem aqui fora? Comentem aí